Seu gostoso! Seu gostoso! É que você está gritando gostoso no meio da rua. Uai, não é seu nome? Meu nome é Ananias. Tá bom, seu Ananias, mas o que eu quero é tocar na banda. Ah, meu Deus, mas eu já falei uma porção de vez pra senhora que o seu padre só aceita pra tocar na banda mulher que for pura, mulher sem pecado. Mas eu sou pura. Esse negócio é lá com o padre. Só vai lá, conversa com ele, conta seus pecados, confessa. Mas eu não tenho pecado. Mas faz de conta que tem. Vai lá, confessa, conta os pecados. Se ele achar que a senhora pode tocar na banda, a senhora toca. Se achar que não pode, não toca. O negócio não é comigo. Eu já estou cansada de ir lá pro padre e falar pra ele que eu sou uma mulher pura, que eu não tenho pecado. Ele vai de pura, não é pura, isso não é comigo. Eu acho até besteira o vigário estar com esse negócio de velha pura que essa banda vai acabar. Onde é que vai arrumar tanta velha pura desses aí? Vai humilhar a senhora falar com o padre, viu? Até logo. Até logo. Olha pra cima, pai. Está um assalto. Estou afim de uma grana. Se não me der, pode rezar uma missa pra sua aula. Meu filho, essa é a casa de Deus. Correta é, eu também sou filho de Deus. Portanto, o que é do meu pai é meu. Vamos, dinheiro. Não faça isso, meu filho. Meu Deus. Ai, 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 ai. Não esquece, está tudo em uma poxa. Mas é um milagre? É um milagre? Milagre! 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 Santo Antônio salvou o dinheiro da igreja. Milagre! 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 Ah, o padre, meu Deus do céu, ele parece que ficou louco. É de manhã, vou trabalhar.